Olá, meus lindos e minhas lindas, todos na paz, como vocês estão? Quero mandar um abraço para todos os meus seguidores e seguidoras. Que Deus abençoe vocês grandemente e poderosamente. E um abraço e um beijo para todos vocês. Em qualquer lugar do mundo que vocês estejam me assistindo, vai o meu abraço aqui de Alagoas. Agora quero convidar vocês para almoçar, mas eu recebido um peixinho aqui, um molhinho de peixe, não sei se está dando para pegar bem aí, um molhinho de pimenta malagueta e peixe fresco. Eu vou tentar comer, né, que eu estou com a garganta irritada. E o feijãozinho de cada dia, feijão, arroz, arrozinho, macarrão e farinha. Um suquinho de laranja natural da fruta e um limãozinho para colocar no peixe. Vamos lá, vamos almoçar, recebido. Pois é, meus amores. É, a minha comida é pouca, porque parece muito, né, assim, no prato, mas não é tanto assim, não. Ó, tá vendo? Não como um monte, como um pouquinho, ó. Ó. Eu não como um monte mesmo. Hum, meu amorzinho de pimenta. Tá muito bom. Se não fosse a minha garganta, tava melhor ainda, né. Uma verdurinha, assim, ó, no peixe. Bem preparadinho, com a verdura. Tomate, cebola, coentro. É, pimentão. Bastante verdura no peixe. Hum. Tenham todos uma tarde abençoada na paz do Senhor. Que todos com Deus. Amorzinho. Amorzinho. Obrigado.